Estamos de volta com o Vale Urgente e daqui a pouco tem Paredes Anini trazendo as informações sobre homicídios e prisão também de uma quadrilha na região do Vale Histórico. Paredes, aguenta só um minutinho aí, já tá na linha? Espera só um minutinho que eu preciso dar um recado importante aqui pra você que me assiste todos os dias. Eu quero falar do Vita com Z. Vita com Z. A vida da gente é uma loucura. É muito corrida, né? As mulheres correm com os filhos, levam os filhos pra escola, o homem vai pro trabalho, a gente vai pra escola também e acabamos comendo qualquer coisa, comemos correndo, isso quando não ficamos sem comer. Não é verdade, gente? A situação fica complicada daí, não é mesmo? Por esse motivo é que eu estou aqui pra dar uma dica de saúde pra você. Eu tomo todos os dias o Vita com Z. Todos os dias eu tomo uma cápsula do Vita com Z. Um suplemento vitamínico e mineral com todos os nutrientes que o seu corpo precisa. Então chega de estresse, chega de fadiga, unhas quebradiças, queda de cabelos. Ah, e o mais importante, principalmente pras mulheres, né? Eu também gosto de manter o corpinho, mas pras mulheres que são mais vaidosas, o Vita com Z não engorda. Então você pode fazer o tratamento numa boa, viu? Sem problema nenhum. Então não perca mais tempo. O que você está esperando? Liga agora, pega o telefone aí e vai ligando agora que eu vou falar já. Mas olha, se você ligar agora, você vai ganhar um CD do Padre Juarez de Castro. Vai levar o CD do Padre Juarez de Castro, está aqui na bancada, aí você está vendo na televisão também. Tem que comprar seis caixas do Vita com Z. Compra seis caixas do Vita com Z e leve um CD pra casa do Padre Juarez de Castro. Liga agora, pega o telefone aí. Eu espero. Pegou? Então liga. 3500 8090. 3500 8090 é o telefone pra você comprar o Vita com Z. Garanta já o seu Vita com Z. Com condições especiais. De novo, Vita com Z. Mais disposição e energia no seu dia a dia. Eu tomo, né? Basta você agora. Ô, Padre Zanini, você toma o Vita com Z, Padre Zanini? Olha, Tonho, eu posso tomar agora. Boa tarde, tudo bem, Tonho? Boa tarde, Padre Zanini. O que você tem aí de informação? Então, dois homens armados de revólveres e pistolas invadiram uma lanchonete no bairro Santa Luz, em Golatiguetá, na sala de petróleo de Instagram. Na vítima, um homem de 20 anos que foi alvejado na cabeça, a rosto, boca. A vítima morreu no local. O suspeito fugiu de uma moto. No local foi encontrado cápsulas de calibre 380 e de revólver calibre 38. Ninguém foi preso e a polícia investiu o caso. Aqui na cidade de Lorena, a equipe de homicídio de Lorena, defiada pelo delegado Dr. Hernani Braga e seus investigadores, cumprindo o mandato de prisão, fizeram a prisão de três homens e dois adolescentes foram apreendidos. Todo Tonho estava envolvido em homicídio na cidade de Lorena. Eles ficaram à disposição da justiça. E, para encerrar, um homem de 27 anos foi baleado no bairro Lagoa Torre, em Cruzeiro. De acordo com a polícia, a vítima caminhava pelas ruas dos bairros, quando foi baleada por um homem que passava em uma moto. Após o suspeito, fugiu, tomando rumo ignorado. A vítima foi socorrida para o FF, da Santa Casa de Cruzeiro, e não corre risco de morte. A polícia investiga o caso e ninguém foi preso, Sônia. Obrigado, Paredes Zanini. Eu sempre falo aqui do Centro Odontológico do Povo, que é uma forma de você cuidar dos seus dentes, né? E o Centro Odontológico do Povo tem em Caraguatatuba e tem também em São José dos Campos. Preste atenção no Centro Odontológico do Povo em Caraguá. Fica no centro, perto do calçadão ali. Mostra aí. Hoje você vai conhecer o Centro Odontológico do Povo de Caraguatatuba. Excelência em tratamento odontológico. O Centro Odontológico do Povo é referência em todo o Brasil. O Dr. Paulo Godoy, que é representante aqui do COOP, é quem vai explicar pra gente. São 12 salas aqui em Caraguá? Isso, Tony. São 12 consultórios, né? Contando também com uma sala de raio-x, uma sala de asepsia, uma sala de esterilização e mais um laboratório de prótese. São mais de 20 funcionários trabalhando pra melhor atender os clientes do COOP, o Centro Odontológico do Povo de Caraguatatuba. Todos os equipamentos são esterilizados pra garantir a segurança do seu tratamento. O diferencial do COOP é que não há necessidade de marcar consulta. Isso mesmo, Tony. O paciente não tem necessidade de estar marcando a consulta. Ele chegando ao nosso consultório, ele já é atendido imediatamente. Pra que você possa melhorar a sua autoestima, Centro Odontológico do Povo. Referência em todo o Brasil. A gente veio, eu comecei a fazer o tratamento de aparelho e eu acho muito bom, eu recomendo. Estamos aqui esperando você para o melhor tratamento. Centro Odontológico do Povo. O melhor lugar pra você cuidar dos seus dentes. Criminosos. Olha, eu tô lendo um livro que a doutora Bianca me deu pra ler. Chama-se O Psicopata Mora ao Lado. Se você ler esse livro, não tô fazendo propaganda não, você pode comprar, não tô falando do autor nem nada, né? Se você comprar esse livro e ler, você vai ver que, meu... Olha, é impressionante como é que você nota, né? É legal que você vai saber com quem você lida. Criminosos aproveitaram. O que que eles aproveitaram na lija? Eles aproveitaram a madrugada pra explodir, como sempre, dois caixas eletrônicos no bairro Eugênio de Melo, em São José dos Campos. Eles amarraram os vigilantes da empresa, né? Que fazia a refrigeração. Onde estava instalado o caixa eletrônico. O morador reparou a movimentação estranha ali e falou, peraí que eu vou ligar pra polícia. Polícia militar, boa noite. Sua ligação é muito importante para nós. O ligar para a polícia militar? Aguarde um minuto. Nossos atendentes vão anotar a sua reclamação. E a sua ligação é muito importante para nós. Só falta dizer assim, você não tem noção como a sua ligação é importante para nós. Chamou a polícia, que só chegou depois que os bandidos já haviam fugido com o dinheiro. Aí querem que eu defenda como, meu Deus? Aí ficam brigando comigo, encontram comigo aí os oficiais, meus amigos, e falam, Tony, você tem que falar do 90. Eu falo, mas olha o que o povo diz aqui. Depois que estouraram o caixa, que levaram o dinheiro, aí aparece a viatura. Vem pra dois aqui. Aí desce o policial. Pois não, senhora. O que aconteceu aí? Estouraram o caixa eletrônico. Pra onde eles foram? Pra lá. Muito bem. A senhora sabe a característica do pessoal aí, não? A cor da cueca deles, sabe a cor do olho de um, costeleta do outro, sabe algum detalhe disso aí ou não? Não, eu não sei nada, eu só ouvi um estourinho e chamei a polícia. Ah, muito obrigado, senhora. Foram embora com o dinheiro. Passagem, quem anda de ônibus aí? Você anda de ônibus, Gelma? Ainda bem, menino bom, cheio da grana. Você anda de ônibus, ô Júnior? Também não, de moto, finge que quebra a perna, aquela coisa toda, né? Quem mais aqui? Ana Lígia, você anda de ônibus? Não, até porque não tem acessibilidade no bondão, né? E quando tem, não funciona. Piu Piu, você anda de ônibus, Piu Piu? Não, Piu Piu não anda. Não, não é possível. O nosso diretor de vídeo, andar de ônibus, conhecido como Panda. Não, não, ele não anda. E o homem que leva... Desculpa, seu Tony. E o homem que tem uma caixa desse tamanho. Lembra que o guarda rodoviário, antigamente, vem pra dois aqui. Antigamente, o guarda rodoviário, a Dutra, ele tinha uma caixa desse tamanho, assim, ó. É uma bolsa de couro pendurada aqui. Ele abria aquela bolsa de couro e tirava o talonário de multa. E voap, metia a multa no cara e o talão de multa era desse tamanho. Enfiava de novo, ele andava até arcado. Acho que aposentadoria era mais cedo, né? Pra ele não ficar com problema na coluna. O Piu Piu é o rei do talonário. E o problema é, Piu Piu, você tem que fazer alguma coisa errada. Porque, assim, o outro que faz e você que paga o pato. Atenção você, que é trabalhador, que é estudante, que depende de transporte público pra se locomover de um lado pro outro. A partir do dia 24 deste mês, a tarifa do transporte coletivo vai subir 11%. Nossa, vai subir pra caramba, hein? Ela passa dos atuais 3,40 para 3,80. Não é possível, Antônio? 180 mil usuários vão ser afetados pelo aumento. Mas aí vem aquela tradicional explicação. Veja bem, nós estamos trabalhando porque aqui é São José, né? E tudo aumenta, nós temos que aumentar. Olha, aumentou a gasolina, pessoal. Tá certo, né? Tem que aumentar a passagem também. Olha, aumentou o arroz. Tem que aumentar a passagem. Aumentou a cueca do caboclo. Tem que aumentar a passagem, né? Então vai aumentando. E o povo faz o quê? Ou ele não anda de ônibus e perde o emprego, ou ele se dana tudo e paga o que os caras vão aumentar. E o Brasil em crise. Brasil! Cada dia mais. Manda alô pra quem aí. Pra quem. José, fala alto. Pra quem? José Benedito. José Benedito de onde? Sogro da Liga Débora. Ah, o José Benedito, sogro da... Da Liga Débora. Da Débora, né? Da Débora da padaria, é isso? Sim. É José Benedito? José Benedito, obrigado, viu? Tem gente bacana pra caramba. Pessoal lá da padaria que acompanha o nosso programa. José Benedito, sogro da Débora, acompanhando o programa. Amanhã não vai me cobrar, né? Porque eu já tô mandando hoje aqui o alô, tá bom? Chama o intervalo pra eu tomar água e volto rapidinho pra trazer mais novidades pra você.